Um homem de 82 anos que mora em uma mansão pendurada em um precipício simplesmente se recusa a abandonar o local. A mansão fica na Califórnia, nos Estados Unidos. O solo cedeu depois de fortes tempestades e os casarões ficaram à beira de um desfiladeiro. Mesmo com a casa pendurada, o médico de 82 anos continua morando no local. O dono da mansão contratou um engenheiro que avaliou a estrutura e afastou o risco de queda. Outros profissionais questionam essa avaliação e dizem que pode sim haver riscos.